Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos com o Vamos Pra Onde Vamos, Geek da Super Geek Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo um vídeo que é uma dica pra você que tem um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, um amigo, uma amiga ou qualquer coisa que você gostaria que entrasse no mundo dos games, mas a pessoa fica meio tipo, ah, não sei se videogame é pra mim, ah, não gosto de jogo, enfim. Não sei. E eu vou te dar uma dica hoje porque funcionou muito pra mim. O jogo que eu vou falar pra vocês é do Animal Crossing New Horizons. Bom, é um jogo de Nintendo Switch, então você precisa ter um Nintendo Switch pra jogar ele ou você pode jogar com o emulador aí utilizando um computador se você tiver. É um jogo basicamente aí numa ilha, você parece que você acorda numa ilha, você cria lá seu personagem aí com alguns animais, você começa meio que numa tenda e aí você vai, tem a prefeitura, algumas coisas e aí você vai cada vez mais crescendo a sua ilha e enfim, várias coisas que tem lá pra fazer. Mas eu não sou lá um jogador que sabe de todas as coisas, todos os detalhes sobre o Animal Crossing. A única principal coisa que eu posso falar pra vocês aqui é que a minha esposa, ela nunca jogou, nunca foi assim fã de videogame porque nunca teve muito contato na verdade, né? É, a gente tá junto aí, vai fazer, sei lá, 16 anos casado, já temos 8 anos de casado e ela só viu videogame mesmo por causa de mim. Então quando ela era na minha casa, eu sempre fui uma pessoa muito fã de videogame, então ela acabava jogando uma coisa ou outra. E quando a gente casou, então logo, a casa dela também teve videogame. E aí a partir do ano passado, se não me engano, no ano passado, eu trouxe pra ela o Animal Crossing e falei pra ela, olha, dá uma chance, vê aí o que você acha. E aí agora eu vou deixar, vou falar com ela um pouquinho sobre o que ela acha sobre o jogo, vou mostrar um pouco da vida dela, não vou usar placa de captura, eu vou fazer aqui pelo celular mesmo. E aí é uma dica aí pra você que você quer apresentar esse jogo pra alguma pessoa querida que você tenha aí que queira jogar esse jogo. Bom, até o copo de água aqui de casa, aqui ó, tem o Tom Nook, que é um personagem que é o agiota do jogo, galera, o agiota. Infelizmente já tá desbotando um pouco o copo pra você ver como o Tom Nook é um scam. Bom, galera, aqui... Calma, nossa, eu não sou youtuber. Bom, galera, aqui com a diviníssima dona da minha casa. Que é muito espontânea pra vídeos, quem faz vídeos aqui sou eu, ela não tá acostumada a fazer vídeos, mas eu quero que ela fale um pouco do Animal Crossing, como é que foi aí, porque você nunca teve jogo. Exato. E aí eu te dei o Animal Crossing, quando eu comprei o Switch, você falou o quê? Que era desnecessário. Era desnecessário. Você falou pra quê? E eu falei que você ia gostar, não falei? Falou. E qual que é o console que você mais gosta hoje, que a gente tem o PlayStation 5, você já viu o PlayStation 4 Pro, você viu o PlayStation 3, você viu muita coisa, muito videogame, né? Qual o seu console favorito hoje? Nintendo. Qual o Nintendo, né, Pedro? Eu não entendo o Switch. Você acha que foi desnecessário? Não, agora não mais, mas quando a gente tava pagando, sim. Galera, mostra esse vídeo, não mostra a parte do pagando pra esposa de vocês ou marido, não. Só leva a parte que não é desnecessário, é um baita console, vai. A gente se diverte bastante com ele. Bastante. É o melhor, na verdade. Tem jogos mais animados, eu acho. É, tem alguns jogos muito legais, vou mostrar pra vocês aqui, vou trocar a câmera aqui de lado. Bom, aqui, a televisão, Animal Crossing, ali já temos a Lucy, que é um personagem que agora eu já sei, né? Eu já sei o nome do personagem e tal. Ali a Lucy, acho que é a personagem favorita dela. Eu acho que a gente fica muito na dúvida entre a Lucy e quem... E a Daisy. A Daisy? É, eu acho que é. Mas a Isabelle? Ah, não, mas a Isabelle não tá nem contando, eu tô falando dos meus villagers. Ah! Bom, essa aqui é a Isabelle. A Isabelle, pra mim, eu acho que é o personagem mais legal de todos aqui, né? Acho que... Como é que é o nome da ilha dela, você pode colocar, né? É New York City. Ah, você colocou já esse nome aí. Já sabendo que a gente ia vir pra cá. Ai, que bom, hein? Tá vendo? Pra vocês verem como o sonho se realiza, galera. E aí tá aí o nome da ilha, é New York City, então ela fala o horário, ela dá... É uma... Meio que uma... Como se fala? É um boletim diário. Todo dia que você liga o jogo, a Isabelle vem falar com você alguma coisinha do... Como é que tá as coisas. Ela vai dar algumas notícias. Infelizmente, galera, esse jogo só tem em inglês. Não tem em português. Mas deve ter algumas traduções. Eu já ouvi falar de alguns times que estão aí trabalhando pra isso. Então ela vai fazer os announcements, que são os avisos. Ela fala que temos um novo amigo na ilha, porque você tem um limite de amigos, né? Você pode colocar 10 pessoas, né? Na sua ilha. Sim. Avança aí pra mostrar pro pessoal aí, que eu quero que você abra o mapa. Ela tá dando parabéns e boas-vindas à nova pessoa, que é o novo animalzinho, né? Então deixa o jogo carregar aqui e eu mostro pra vocês. Aqui o jogo carregado, o telefone já tá tocando, que é uma coisa engraçada aqui do jogo. Que ela vendeu algumas coisas, né? Você coloca ali pra vender numa lojinha, que vocês vão ver que o time e o Tommy... O time e o Tommy aí você vende, ele liga e paga pra você. Até que os meninos são honestos. Essa aqui é a casinha dela, que já não é mais casinha. Vocês estão vendo aí que não é mais casinha. No começo, vocês começam com uma tenda, né? Ela já fez um muro ali e tal. Vou ficar um pouco mais pra trás pra tentar mostrar a tela inteira aqui. Então dá uma andada aí de leve. Mostra aí pro pessoal. Olha lá, essa é a casa dela aí. Ela colocou uma cerca, não sei pra quê, né? Como se alguém fosse pular aí, roubar alguma coisa. Você ganha pontos também. Você ganha pontos quando você vai e deixa na sua ilha mais bonita. Ah, então isso aí é uma coisa aí que tem que colocar. Aí do lado esquerdo... Eu sei que do lado esquerdo, ali tem a casa de alguns residentes, né? E do lado esquerdo ali tá o museu, que você também vai fazendo o museu, vai colocando as coisas, né? E pro lado direito é o que que tem lá? São as casas dos meus... Não, mas do lado direito lá, totalmente. Quando você for lá no meio da praça, tem a prefeitura. Ah, sim, sim, sim. Tem a prefeitura, né? Aí tem a prefeitura, aí... Lá na prefeitura fica o Tom Nook, que é como se fosse... A personagem favorita dela, como se fosse o prefeito. E a Isabelle aí também pra falar dos villagers. Então abre o mapa aí pra mostrar pro pessoal. Tem até o celular. Então aqui, ó, ele mostra os seus residentes da sua ilha. Então onde tá cada casa deles, ó, aqui tem alguns personagens, né? Que você coloca na sua ilha. E aí tem um mapa que você escolhe. No caso dela, ela escolheu por acaso, né? Isso. É. Mas você vai montando o mapa, vai fazendo... No caso, ela fez algumas ruas, fez algumas casinhas. Então é a residência. Então tem um espaço aqui, né? Tem um espaço livre, pelo que eu entendi ali no fundo, né? Não, já tá completo. E por que fica esse espaço aqui, você não sabe? Ninguém sabe e vai ficar assim no vídeo. Se alguém souber, coloque aí nos comentários pra gente. Mas ficou esse espaço aqui. Então esse é o mapa da ilha dela. Pode sair do mapa. Manda um pouquinho aí na sua ilha pra mostrar pro pessoal. Ó, a ilha dela já tá... Tem bastante coisa legal. Ela colocou algumas decorações. Ó, tem uma árvore de dinheiro. Quem disse que dinheiro não dá em árvore? E aí, ó. Olha aí, ó. Quem disse que dinheiro não dá em árvore? Pega aí. Opa. Pega aí. Opa. Aí sim. Aí, tem bastante coisa na ilha dela. Aí tem essa lojinha. Essa primeira lojinha é onde você... Entra lá pra mostrar pra aí o pessoal. É onde fica o Timmy e o Tommy. É isso, né? Ah, tem um negócio voando ali. Ó lá. Eita, pera aí. Errou. Opa. Opa, errou de novo. Mas tá bom. Opa, acertou. Aí ganhou um presente. E quebrou. Ixi, rapaz. Quebrou. Mas tá bom. E aqui dentro dessa loja, com esses dois aí, que pra mim, eles são os filhos do Tom Nuke. Eles são cheio da grana, esses meninos aí. Aí você consegue vender coisa, comprar novos itens pra decorar a sua casa. Você consegue comprar remédio, porque você pode ser picado por uma vespa. Enfim, ele fala que você tem um locker aí, né? Tá vendendo 4.400, eu acho caro que só. Não, muito obrigado. Pode passar. E mostra lá pro pessoal. Vamos mostrar a loja da Mabel, né? Vamos mostrar a loja da Mabel lá, pro pessoal ver, que é onde você compra roupas também. Agora vamos lá na loja da Mabel. Cadê? É do ladinho. Aí é uma loja de... É, Able Sisters. É uma loja de roupa, né? Explica. E aí, o que você faz lá? E aí, você compra as roupas que você quer personalizar o seu personagem. É, só pra isso que tem. Mas também tem uma narrativa também, né? É interessante, porque... Eu vou contar algumas coisas, porque eu... Basicamente, eu não jogo. Quem joga é ela, mas eu fico do lado dela assistindo, assim como ela fica do meu lado assistindo eu jogar. Essa é a Mabel. Ela que é a vendedora, né? Ela que faz e ali fica... Como é que é o nome da outra menininha lá? Esqueceu. Mas vamos lá falar com ela lá, que vai lembrar, que é muito nome. Vamos lá. Sable. Sable. A Sable, isso. No começo, a Sable não fala com você. É engraçado, porque não tem uma narrativa. Ela não quer falar. Ela fala que tá sempre ocupada. Ela não fala com você. Mas se você ficar insistindo em falar com ela uma hora, ela vai falar com você. E aí é bem legal. Ela tem uma história, tem um porquê, tem um diálogo. Enfim, tem muita coisa legal. Eu acho que o último personagem que a gente pôde mostrar pro pessoal antes de encerrar esse vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar enorme, é o Blatters. Olha lá a Mabel. A Sable. E a Mabel. Ela vem andando com você. Aquela vendedora de shopping, galera. Que você não consegue andar em paz, ó. Olha lá, ó. Não dá paz pra ninguém, ó. Olha lá. Parece até que a gente vai roubar. Não vamos roubar não, filho. Nós somos limpos. Não faz isso não. Vamos lá mostrar o Blatters. O Blatters é o chefe do museu, né? Indo aqui pro museu, galera. Olha que interessante. Agora aqui são... 5 e 20 e pouco. Ah, aparece lá no jogo. Também tem horário no jogo, ó. 5 e 25 lá no jogo. E o que acontece? O Blatters, ele é uma coruja. Então, ele está dormindo esse horário. Então, você vai lá falar com ele. Ele está dormindo. Olha lá. Ele está dormindo. E você precisa falar com ele. Olha lá. Ele está dormindo lá. Olha lá. Deixa o cara dormir, mano. Olha o cara dormindo. A maior tranquilidade, mano. Aí, acorda ele. Ele toma um susto. Coitado. Eu fico com dó. Ela não tem dó, não, de acordar o Blatters. Mas aí, você fala com ele sobre coisas do museu, né? E aí, você vai completando. Se você gosta de fazer tudo do jogo. Nossa, esse jogo tem uma infinidade de coisas aí. Sem falar as partes do museu e tudo mais. Mostrando só uma parte do museu pra vocês terem uma ideia. Vocês têm que pegar essas espécies aí. Então, vocês imaginam o tempo que demora pra poder pegar as espécies todas. E trazer pro Blatters, colocar aqui em display pro museu, né? Seria muito bom se a gente ganhasse uma taxinha, né? Em cima do que a gente traz aí pro Blatters. Mas olha, é muita coisa. Mostra o mapa. Isso, mapa não. Falei errado. Essa parte aí que mostra. A quantidade de coisas que tem. Esses aí são só os insetos. Ela ainda não pegou todos. Ainda tem muita coisa pra fazer, gente. É um jogo muito, mas muito rico de detalhes. Cheio de coisas muito legais. Pra pescar de peixes. Ó, o Football Fish. E Sea Creatures. Ainda tem as criaturas do mar. Então, tem muita coisa. E são coisas sazonais. Mostra lá de novo, lá. A parte sazonal. Clique em qualquer um. Então, essa Seaweed só vem de janeiro. Essa é uma bem fácil. Ela só não tá em fevereiro e março. Mas em alguns outros, você só consegue, por exemplo, em maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. E determinados horários que você consegue no jogo. Ou seja, você tem que ter tempo ali pra jogar e trazer e buscar e tentar farmar. Enfim. Não é um jogo qualquer. Bom, galera. Como vocês viram, tem muita, mas muita coisa no jogo. Muita coisa pra fazer no jogo. Tem milhares de coisas. E aí, você... Eu quero que você dê uma dica pro pessoal aí, pra quem... Né? O cara, de repente, tá assistindo o que? Que a namorada, ou o namorado dele, ou a namorada do namorado, ou o primo, o tio, o marido, esposa. Sei lá. Quem quer que ele... Quer convencer a começar a jogar Nintendo Switch. Ou no computador, né? Que só é possível nesses dois. Tem versões do GameCub. E tem também versões do Nintendo, se não me engano, do DS. Mas a gente joga o New Horizons no Nintendo Switch. O que você pode falar? Que joga legal, né? Sim, bastante. Ele é bastante relaxante, porque são coisas que você pode fazer todo dia um pouquinho. Você não precisa... Não é que tem quest ou algo muito mais difícil, assim, pra... Não tem boss pra matar. É, exatamente. Nossa, né? Paz. Você para de trabalhar, fala, vou jogar aqui e tá na paz, né? Exatamente. Então, gente, olha só. Então, mostra esse vídeo aí. Compartilha esse vídeo com quem você gosta. Que você quer apresentar um pouco sobre mais Animal Crossing. Eu posso trazer mais vídeos, se vocês quiserem. Deixem aí nos comentários. De repente, trazer um pouco mais de gameplay dela jogando ali com a placa de captura. E a gente traz um pouco mais de informação, que a gente também tá buscando muita informação. Ela tá com quantas horas de jogo? 205 horas. Isso, pra uma pessoa que nunca jogou, é bastante coisa. Não, mas são vários anos também jogando. Um ano. Não, mais. Não, não foi em março que você começou a jogar do ano passado? Não, foi em 2021. Eita. É um jogo, assim, que você vai gastar aqui, custa 60 dólares, 50 dólares. No Brasil ainda custa 350, 400 reais. Mas é um jogo que você vai jogar muito. Não é um jogo que você jogar 10 horinhas e acabar. Nossa, mas tem também muita mais coisa. Tem muita coisa pra explorar. Tem muita coisa legal. Tem até a DLC, que é onde você vai pra uma ilha lá, explorar outra ilha, fazer alguns trabalhos na outra ilha, ganhar um dinheirinho. É bem legal mesmo. Mas eu indico vocês totalmente a jogar o Animal Crossing. Até eu tô querendo pegar outra cópia pra jogar no meu outro Switch. Pra que a gente possa um visitar a ilha do outro e fazer... Vai ser legal jogar dessa forma, né? É um joguinho muito legal e eu entendo que pra algumas pessoas 205 horas não é nada. Mas 205 horas pra quem nunca jogou é muita coisa. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e deixa aquele like maroto esperto. Valeu, tamo junto. Fui!